Olha aí, Bepeu, dançou. Mas você tá pensando que o Bepeu é dançar? Não, Bepeu... Bepeu, olha. Bepeu, dançou, né? Agora o dançou vai... Mutinha, pera de ponte na carteira, você pode sofrer um acidente, matar, morrer. Bepeu, dançou. Então bota a matéria antes que eu danço também. A Secretaria da Segurança Pública lançou na manhã de hoje uma campanha para todo o mês junino por causa das festas juninas. Bebeu ou dançou? Não vire meme. Como é que vai ser a logística da Segurança Pública nesse trabalho? Na verdade, hoje é uma prevenção, Douglas. Na verdade, a gente tá vendo aqui, porque claro que vocês têm da mídia uma noção da SSP mais ligada à questão da parte ostensiva, da parte investigativa, do combate, que é a essência da SSP. Mas nós entendemos de forma muito clara que se não tivermos também o mínimo de prevenção, o mínimo de conscientização e de educação, a gente não consegue absorver os problemas da violência. E nesse caso do álcool, isso é muito sintomático. O álcool, ele traz muitos problemas. Ele não traz só a questão, ele não traz só a questão do delito do trânsito, do acidente de trânsito. É o homicídio que poderia ser evitado, é a tentativa de homicídio, é o afogamento, é o uso do álcool com fogos de artifício que a pessoa acaba se acidentando, às vezes de forma irreversível. Uma coisa que nos preocupa muito, por isso que trouxemos a gestora do DAGV, os crimes domésticos, a violência doméstica, às vezes não há tempo pensado, e por estar engenhando muito álcool, a pessoa bate na esposa e acaba um casamento, estraçalha uma família. Quando às vezes não acontece coisa pior. De que forma o ABPRV vai trabalhar nessa campanha? No meio de junho é um mês tradicional de festejo. A campanha veio realmente para ficar, a BBU dançou, foi uma ideia brilhante. E o nosso objetivo é intensificar as rodovias, principalmente dar acesso para o município que irão ocorrer as festas, como Estância, Cristinápolis, Tapuranga, Umbaú e vários outros. Nosso objetivo é justamente esse, é fazer com que a sociedade, no seu comportamento, e aqueles que insistem em beber e dirigir, chegam por nisso.